E o Ministério da Educação divulga o gabarito oficial do Enem 2012. Os documentos referentes a cada cor de prova estão disponíveis para download no site do Enem. O resultado individual das provas, que inclui correção e nota de redação, será divulgado em dezembro. O Exame Nacional do Ensino Médio contou com a participação de mais de 4 milhões de candidatos. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Polícia Militar, faz operação na Cracolândia, no Parque União, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 50 usuários de crack foram recolhidos, entre eles, 3 adolescentes. Todos foram encaminhados para as unidades de abrigo da Rede de Proteção Social do município. Ministro da Fazenda, Kido Mantega, propõe redução da alíquota interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para 4%, de forma gradual, em 8 anos. O objetivo é pôr um fim à guerra fiscal entre os estados, que usam o ICMS como incentivo para atrair investimentos. O texto prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, para quem invadir computadores alheios ou outro dispositivo de informática com a finalidade de adulterar, destruir ou obter informações sem autorização do titular. O texto vai agora à sanção da presidente Dilma Rousseff. Casa da aluna, que criou uma página na internet para denunciar falhas na escola onde estuda, em Santa Catarina, foi apedrejada. A avó da menina, Dona Rosa, de 65 anos, foi atingida no rosto. Isadora, de 13 anos, criou a página Diário de Classe há 3 meses. Ela conta que passou a receber ameaças constantes na escola e na internet. A família registrou o boletim de ocorrência contra o atentado. Essa notícia é chocante. É chocante, chocante, chocante. Como pode ter esse tipo de repercussão? A menina ter se expressado, ter colocado lá no Facebook dela críticas à escola. Não, e pensar que a escola deveria ser um espaço para o diálogo, para a resolução conjunto de problemas. Então, se ela monta uma página pública, ela está cumprindo a função da educação, a primeira função da educação, que é promover o diálogo entre as pessoas, o entendimento, a troca. Realmente, não dá para entender que a gente esteja nesse nível. Eu espero que essa menina saia inteira dessa experiência, porque é muito violento, muito, muito, muito. E depois a gente se espanta com o que aconteceu no Paquistão, né? Quer dizer, é um caso que ela levou um tiro. Lembrando daquela garota, a Carlinha está lembrando, da paquistanesa de 13 anos, ou 14, né? Que foi defender que todas as meninas têm direito de ir à escola e levou bala. É, de um extremista do Talibã. E a gente está falando de uma pessoa comum, na rua. Pois é, qual a diferença? O que aconteceu no Talibã, o que essa menina está vivendo, guardadas aí as devidas proporções, porque agora já partiu para agressão física, a avó? É, de fato. Eu queria comentar a notícia sobre a guerra fiscal. É um tema meio árido, mas é importante. Pelo seguinte, nos anos 80, o Estado brasileiro quebrou e a política de desenvolvimento regional, política para promover o desenvolvimento das regiões mais pobres, ela praticamente parou. E os Estados começaram a fazer uma disputa por investimentos na base do salve-se quem puder, cada um por si, um pega para capar, em bom português. Que gerou muita irracionalidade, muito desperdício. Por exemplo, monta uma fábrica distante do centro consumidor e do centro fornecedor de matéria-prima. Por quê? Porque o governador local está dando de graça. Não dá o terreno, não cobra imposto nunca, etc. Incentiva, né? As pessoas... Nós conhecemos casos concretos em que isso, a empresa foi seduzida, montou a fábrica em um lugar, em uma localidade irracional, do ponto de vista logístico, do ponto de vista... Funcional, né? Funcional. E, com o passar do tempo, percebeu que as vantagens tributárias não valiam a pena, desmontou a fábrica e voltou. Agora, nesse meio tempo, o que teve de caminhão passeando para cima e para baixo, desnecessariamente... Então... É uma conta que não foi feita nesses casos. Exatamente. Então, é um jogo de soma negativa. Ou seja, o governador que acha que está ganhando um pouquinho aqui, o outro responde lá. No geral, o que está acontecendo? O país está perdendo. Então, caso essas iniciativas que coibem a guerra fiscal realmente consigam vingar, vai ser uma ajuda importante para a racionalidade, para a competitividade e para se começar a formular uma política de desenvolvimento mais coordenada e não cada um por si. E que, realmente, que essas mudanças dessas empresas criem raízes nos lugares, de fato, né? Dando daí sim mais empregos, é disso que se trata. Olha, a Câmara Federal aprovou nesta terça-feira o projeto que muda a distribuição dos royalties do petróleo. Se o projeto virar lei, os estados e municípios produtores passarão a receber uma porcentagem menor. As perdas anuais no estado do Rio de Janeiro chegariam a 4 bilhões de reais, segundo cálculos do próprio governo fluminense. 80% do petróleo brasileiro é produzido no Rio de Janeiro, sendo o estado que mais arrecada e o que mais irá perder com o novo texto. A proposta do deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, foi aprovada por 286 votos contra 124. O projeto ainda vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Se você não sabe o que são os royalties, o Jornal da Cultura explica. Royalty é uma compensação financeira paga pelas produtoras de petróleo e gás natural ao governo pela exploração desses recursos em território nacional. Da forma como foi aprovado na Câmara, essa verba será repassada da seguinte forma. Nos estados produtores, a parcela que hoje é de 26,25% dos royalties passará para 20% em 2013. A cota destinada à União também cai, de 30% para 20%. Os municípios produtores perdem uma cota ainda maior. De 26,25% atuais, cai para 15% em 2013 e atinge 4% em 2020. A ideia do governo é fazer uma distribuição dos recursos mais igualitária em todo o território nacional. Por esse motivo, os estados e municípios não produtores, que hoje recebem respectivamente 7% e 1,75%, passam no ano que vem a ter 21% de participação. E em 2020 vão ficar com 27%. O governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que se o projeto virar lei, levará as finanças do Estado e de muitas prefeituras ao colapso. É absolutamente inviável. O Estado fecha as portas. Então, não se faz Olimpíadas, não se faz Copa do Mundo, não se paga servidor público, não se paga aposentado, não se paga pensionista, não se paga... Enfim, o Estado sofre um abalo. É evidente que isso é inconstitucional. Eu não sabia que o Rio de Janeiro só vivia dos royalties do petróleo. Não, e depois a outra... Ele está sendo alarmista, né? Pois é, porque também esse projeto leva em consideração o crescimento da renda do petróleo. Então, diante desse crescimento que o Brasil precisa ver o que vem a mais, dinheiro novo. Não é disso? A riqueza do petróleo, ela é do país ou ela é daquele município e daquele Estado? É as duas coisas e parece que a proposta equilibra um pouco mais essa distribuição. Até porque não existe nenhuma pesquisa, eu pelo menos não conheço, nos lugares que recebe esses royalties, tem ali uma... A educação é melhor, a saúde é melhor nessas cidades que são produtoras, ou seja, que são territórios onde há produção do petróleo. Quer dizer, elas não são melhores cidades por causa disso, quer dizer, não me parece que o dinheiro tem sido usado de uma maneira que traga retorno para a população. Não, claro, porque se mostrassem que estavam usando bem os recursos, poderia até ser premiado com a continuação disso. Agora, também, esses estados produtores, com o pré-sal, são sempre do litoral, Rio de Janeiro e tal, onde o desenvolvimento já é maior do que o interiorzão aí do centro, norte, nordeste. Então, realmente precisa haver uma utilização equilibrada desses recursos. Eu só lamento que tenha perdido a proposta de atrelar uma porção dessa renda à educação. Aliás, é a matéria que a gente vai ver agora. Vamos lá. A presidente Dilma Rousseff ainda vai analisar o projeto que prevê a mudança na distribuição dos royalties do pré-sal. O texto aprovado no Congresso também libera as outras unidades da federação para investir os recursos de acordo com as necessidades regionais. Não era o que o governo queria. O projeto do governo previa que 100% dos royalties do pré-sal fossem aplicados na educação. A ideia era utilizar essa verba no Plano Nacional de Educação, que ainda está em tramitação no Congresso, e que terá o percentual de investimento elevado de 5,1% para 10% do PIB em 10 anos. É lamentável, né? Utilizar os recursos do pré-sal para outra finalidade realmente é muito ruim. O dinheiro deveria ser destinado à educação fundamental, principalmente, eu acho. Esta doutora em educação acredita que os recursos do petróleo vão fazer falta. Os movimentos educacionais têm lutado para aumentar o percentual aplicado em educação. Nós queremos ser um país desenvolvido, nós queremos ser a sexta economia do mundo, no entanto, nós temos os piores índices de educação da América Latina e os piores índices do mundo. De acordo com o relatório da Unesco, no quesito educação, o Brasil está atrás de países como Namíbia, Equador, Bolívia, Paraguai e Venezuela. O país tem quase 13 milhões de analfabetos. Cerca de um milhão e meio de crianças entre 4 e 5 anos estão fora da escola. Nilma está indignada. Ela é professora de uma escola pública e conhece de perto a falta que o investimento faz. Trabalho numa escola de periferia em que nem computador no ano de 2012 os alunos têm direito a ter. Ela está falando de computador. Tem lugares no Brasil que não tem telhado, as crianças não têm carteira. Imagina, eu conheci no interior ali de Sergipe lugares assim, não tinha teto. Abandonados. Assim, ao ar livre. É o que temos. Agora, a presidente pode vetar essa decisão? Pode, pode. Aí volta para o Congresso e vamos ver. É difícil antecipar o desfecho. Mas esse lamento dos entrevistados em relação à carência de uma verdadeira priorização da educação, ele é absolutamente legítimo. No fundo, o Brasil colocou todas as crianças na escola. Quase todas. Já foi um esforço enorme. Mas as crianças saem da escola, na média, com um nível de aproveitamento de aprendizado muito aquém do necessário. A gente fala, colocaram as crianças na escola. Mas que escola? Que escola é essa que eles entraram e saíram? O que eles aprenderam? É disso que se trata, principalmente agora. Porque a gente está num momento de decisão que país que a gente quer ser. É um recurso esgotável. É um recurso que se esgota e se não for utilizado nesse momento. E a gente deveria olhar mesmo o caso de outros países que investem com recursos naturais, pesadamente. Quer dizer, não são modelos, eu diria, mas tem alguns países do Oriente Médio que investem em infraestrutura, pensando no futuro, investem em hospitais. Eu estou pensando, por exemplo, no Catar. Não é modelo de país de forma alguma, mas se você olhar os investimentos, estão investindo em hospital, infraestrutura, pensando no futuro. É um país, é um deserto. Catar é um pequeno deserto. É isso, o país. Então, eles têm que criar tudo. E estão usando os recursos do gás e do petróleo para isso. A gente vai usar os recursos para ficar brigando entre os estados e não pensar no planejamento a longo prazo. E essa ameaça, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada e eu não brinco mais. É quase isso. Eu diria que ele foi muito catimbeiro. Exagerou. Veja a seguir. Governo da Grécia desafia manifestantes e avança com um pacote de austeridade. E ainda, Zé Carioca, o papagaio malandro dos quadrinhos, completa 70 anos. Governo da Grécia.